Dando prosseguimento a essa tarefa de adicionar persistência à nossa aplicação, vamos para o próximo passo. Agora, nós temos que fazer um mapeamento objeto-relacional. Vamos aqui abrir a nossa classe de entidade, classe aluno, e adicionar a ela algumas anotações que vão informar que essa classe é uma entidade e que será mapeada para uma tabela no banco de dados. A primeira configuração, a primeira modificação que nós precisamos fazer é utilizar aqui a anotação arroba entity, que é do JPA. Com isso aqui, estamos informando que essa é uma classe de entidade. E agora nós precisamos, para esta classe, informar um atributo que é o ID. Este atributo, quando houver o relacionamento objeto-relacional, vai ser transformado em uma chave primária na tabela do banco de dados. Vamos colocar ele do tipo integer, eu chamo ele de matrícula. Para ele ser o ID, precisamos aqui informar, essa anotação, arroba ID, e informar como os valores deste atributo serão gerados. Vamos colocar aqui, essa anotação, generated value. Quando usamos essa anotação, esses valores serão gerados automaticamente. Vamos gerar os atributos, os métodos, get e set. Ok. Observe que nós não precisamos mapear o atributo nome, ele já vai por convenção criar uma coluna nome em uma tabela. E precisamos, agora, só de mais um detalhe, que é criar o arquivo de configuração do JPA. Ele fica aqui na pasta source, main resources, meta-inf. Vamos criar um arquivo do tipo XML. Colocar o nome dele de persistence.xml. Este arquivo tem muitas informações. Eu vou aqui colar os dados que são necessários e passar por alguns aqui que são interessantes. O primeiro deles, nós estamos informando aqui uma classe de entidade. Toda vez que a gente criar uma classe que será mapeada para uma tabela, nós temos que formar ela aqui. Todas essas informações aqui, da linha 11 à linha 14, são informações de conexão com o banco de dados. Dessas três últimas linhas aqui, da linha 16 à linha 18, é interessante ver aqui somente essa linha 17. que ela informa que as tabelas no banco de dados serão criadas automaticamente, usando para isso as informações que colocamos aqui na entidade. Ok. Feito isto, nosso mapeamento inicial já está realizado. Feito isto, nosso mapeamento inicial já está realizado.